Tarde demais Confesso, vou sem saudades Mas hei de encontrar os caminhos da felicidade Não consigo entender tanta desilusão O destino faz o que bem quer, maltrato o coração O pior sentimento que existe é uma louca paixão Que me deixa sem ter a certeza do si e do não O pior sentimento que existe é paixão Que me deixa sem ter a certeza do si e do não Vou sair por aí O que eu devo fazer? É melhor esquecer Sei que é fácil falar Você vai superar Já cansei de sofrer Mas a gente ainda tem muito na vida O que aprender? Eu sei com o tempo eu vou conseguir Esquecer o ditado já diz Quem ama na verdade Não merece ser tão infeliz Tarde demais Não há tempo entre a gente Aconteceu tudo tão de repente O seu olhar O seu olhar pois infesta o meu coração Eu confesso, vou sem saudades Mas hei de encontrar os caminhos da felicidade Não consigo entender tanta desilusão O destino faz o que bem quer, maltrato o coração O pior sentimento que existe é uma louca paixão Que me deixa sem ter a certeza do si e do não O pior sentimento que existe é paixão Que me deixa sem ter a certeza do si e do não Vou sair por aí O que eu devo fazer? É melhor esquecer Sei que é fácil falar Você vai superar Já cansei de sofrer Mas a gente ainda tem muito na vida O que aprender? Eu sei com o tempo eu vou conseguir Esquecer o ditado já diz Quem ama na verdade Não merece ser tão infeliz Vou sair por aí O que eu devo fazer? É melhor esquecer Sei que é fácil falar Você vai superar Já cansei de sofrer Já cansei de sofrer Mas a gente ainda tem muito na vida O que aprender? Eu sei com o tempo eu vou conseguir Esquecer o ditado já diz Quem ama na verdade Não merece ser tão infeliz Vou sair por aí O que eu devo fazer? É melhor esquecer Sei que é fácil falar Você vai superar Já cansei de sofrer Mas a gente ainda tem muito na vida O que aprender? Eu sei com o tempo eu vou conseguir 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 O tempo eu vou conseguir Eu sei com o tempo eu vou conseguir Obrigado.